Ele mudou o meu mundo, tenho controle de mim Ele é o meu amigo, amor igual nunca vi E se hoje eu posso sorrir, foi por tudo que fez por mim Na cruz me libertou, agora me salvou, Ele me perdoou É um novo tempo, uma nova história, sou livre em ti Jesus Com Ele eu venço, medo eu mando embora, sou livre em ti Jesus É um novo tempo, uma nova história, sou livre em ti Jesus Com Ele eu venço, medo eu mando embora, sou livre em ti Jesus Ele mudou o meu mundo, tenho controle de mim Ele é o meu amigo, amor igual nunca vi E se hoje eu posso sorrir, foi por tudo que fez por mim Na cruz me libertou, agora me salvou, Ele me perdoou É um novo tempo, uma nova história, sou livre em ti Jesus Com Ele eu venço, medo eu mando embora É um novo tempo, uma nova história, sou livre em ti Jesus Com Ele eu venço, medo eu mando embora, sou livre em ti Jesus Tempos que vão e que voltam, mudanças pra melhor Conheço bem a palavra, coisas que eu sei de cor Plantando bem você colherá, escolha bem o que semeará O que Ele abre, ninguém fecha o que Ele fecha Ninguém abre, se Ele disse, está dito e ninguém pode mudar Cristo faz o que ninguém faz, como ninguém faz Ele é demais, traz a paz que o mundo não traz Porque Ele é príncipe da paz Pega o passado que é passado, joga fora Faz a velha vida, nova vida, não demora O novo tempo já chegou, começou agora Vai ser essa hora É um novo tempo, uma nova história É um novo tempo Com Ele eu venço, medo eu mando embora Sou livre em ti Jesus É um novo tempo, uma nova história E se você é livre, celebre a vida Com Ele eu venço, medo eu mando embora Sou livre em ti Jesus